Senhor presidente, primeiramente, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de retomar os trabalhos agora na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa, onde passamos por um período de recesso de 15 dias. Mas, eu sempre tenho dito, na nossa região, a população vem observando, vem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, através das redes sociais, nas cidades onde a gente percorre. É o período, querendo passar, é um período que mais a gente trabalha, é no período de recesso, porque a gente intensifica mais ainda, nós intensificamos mais ainda o trabalho nas bases, onde nós visitamos várias cidades na região do Médio Mearim, várias cidades fora da região do Médio Mearim e fizemos todo um trabalho ali acompanhando a necessidade desses municípios e, principalmente, com o presencialismo e trazendo essas demandas para que a gente possa, de alguma forma, ajudar a procurar solucionar os problemas das pessoas nas cidades no municipalismo. Mas, o momento é de felicidade, o momento é de parabenização, porque estive agora no sábado, deputado Arnaldo Melo, na cidade de Lima Campos, onde eu estive lá com o prefeito Jailson Fausto e fiquei muito feliz do que vi ali, fiquei realmente emocionado, porque eu vi um gestor, dentro de um período de crise, de dificuldade que o Brasil está passando, todos os municípios brasileiros, eu vejo um prefeito preocupado e dando qualidade de vida às pessoas, deputado Adelmo Soares. O prefeito Jailson lançou o Vale Gás no sábado, onde esse Vale Gás beneficiou 2.200 pessoas e 2.200 famílias, onde vai chegar a beneficiar mais de 6.400 pessoas. Naquele momento, no meu discurso, que eu fiz ali na cidade de Lima Campos, eu falei para o prefeito Jailson, prefeito, é um dos maiores programas do Brasil, não só do Maranhão, do Brasil. Agora, por que eu vou dizer para os senhores, por que é o maior programa do Brasil? Porque o IBGE mostra que a cidade de Lima Campos, deputado Felipe dos Pneus, tem 12.400 pessoas na cidade de Lima Campos, habitantes. E o programa vai atingir mais da metade dessas pessoas, chegando mais de 6.400 pessoas. Então, por isso que eu falo que é um grande programa dali da cidade de Lima Campos, que é um dos maiores programas do nosso Brasil. Quero aqui parabenizar ao prefeito Jailson Fausto, parabenizar a toda a sua equipe que faz parte dessa administração, parabenizar a Câmara de Vereadores, em nome do presidente da Câmara, Cabrinha, e parabenizar as pessoas de Lima Campos por ter um grande gestor responsável, capacitado, que vem dar qualidade de vida às pessoas. Parabéns, Lima Campos, parabéns o prefeito Jailson, parabéns a toda a sua equipe.